Olá pessoal, um avião bimotor caiu hoje à tarde em Paraty, na região da Costa Verde Fluminense. De acordo com a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero, a aeronave decolou às 13 horas do Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Paraty, com quatro pessoas a bordo. A aeronave pertence a Emiliano Empreendimentos e Participações Hoteleiras. O corpo de bombeiros informou que o avião caiu no mar, próximo à Ilha Rasa, e está parcialmente submerso. Além dos bombeiros da cidade, homens do quartel de buscas e salvamento da Barra da Tijuca se deslocam para o local para auxiliar nas buscas. Os bombeiros não informaram se há sobreviventes. Na hora do acidente, chovia forte em Paraty e a região estava em estágio de atenção. O Supremo Tribunal Federal recebeu há pouco a informação de que o nome do ministro, Teori Zavascki, estava na lista de passageiros. De acordo com assessores da corte, o presidente Michel Temer e a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Luce, já foram avisados e acompanham os trabalhos das equipes de resgate, mas não vão se pronunciar até a confirmação oficial sobre o acidente. Teori Zavascki é o ministro relator das ações da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.